O projeto de hoje é essa prancheta com esse clipe tamanho G na cor rosé gold para papéis em tamanho A5. Então, seu papel A5 de tamanho 14.8 por 21 centímetros. Eu usei um par de papelão cinza no tamanho de dois pares, desculpa, dois pares de papelão cinza tamanho 16 por 22, uma unidade do papelão cinza no tamanho 1 por 22 centímetros, e aí eu deixei um espaçamento marcando 3,5 na altura e 3,5 de largura. E depois eu fiz uma diagonal marcando 2,5 e 1,5. E aí eu retirei esse excesso do papelão com a ajuda do estilete e de uma régua. Lembrando que esse papelão, ele tem 1,9 de espessura. Então, eu retirei e ficou dessa maneira. Lembrando que se vocês quiserem fazer reto, pode ser também, tá? E aí, com a ajuda do arredondador de cantos, eu arredondei os cantinhos. E depois de feito a minha decoração na capa, eu usei papéis decorados, que tem à venda lá no Estúdio Office K, e juntei as duas partes, né, a frente e o verso, e laminei com vinil adesivo transparente. E ficou bem bacana esse projeto com essa capa. Eu adorei ter feito esse projeto. Então, eu uni, né, como eu disse ali, as partes, e aí só fui colocando o adesivo, né, o vinil adesivo. Aí, com a ajuda do gabarito de 1,5, eu colei o papelão, aí eu usei também o gabarito de espaçador pra colar a outra parte também, tá? Esse espaçador tem à venda também lá no Estúdio Office K, e ficou dessa maneira. Aí, vamos colocar a guarda, e ficou desse jeito a guarda a parte de dentro. E aí, eu marquei onde vai ficar o clipe, com a ajuda da Big Bite eu fiz os furos, e com a ajuda do aplicador de rebite, eu apliquei os rebites, o rebite é o número 3 que eu usei pra essa prancheta, tá? Bem legal também de usar esse aplicador de rebite. E aí, eu fiz a marcação pra colocar os ilhoses. Coloquei os ilhoses, apliquei com a Big Bite, e aí eu coloquei o terminal do elástico com a ajuda do alicate. E aí, é só colocar e prender, é bem fácil de fazer esse projeto aí, né, colocando o elástico. E a cor desse terminal é rosé gold também, pra combinar aí com o clipe. E tá pronto o nosso projeto, e espero que vocês tenham gostado dessa dica. E aí, eu vou deixar o nosso projeto aí.